eu vou tomar um pouquinho de fumaça aí ou não? não, tá bom? ximai, é pra mim ficou uma vareda onde ele passou ali e aí vamos lá, belema deixa eu ver aí mesmo, olha que chique Vamos lá. É isso aí pessoal, nesse momento nós estamos aqui com mais uma abelha, ela vai abrir ela, eu vou filmar dentro para ver como é que está o enxame. Vamos retirar essas folhas secas que caiu dentro e fazer uma limpeza. No final do vídeo como sempre vai ter aquele alô, para a galera que está chegando agora, é nova no canal, não é inscrita, já vai escrevendo. Inscreva aí pessoal, porque tem muita gente que está assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, então basta só um toquezinho aí, que você já vai estar inscrito aí no nosso canal. Compartilhe o vídeo também com um amigo seu que ainda não conhece o canal. Mais uma italiana muito boa aqui no mato. É isso aí, está começando a ficar frio não. Está começando pequeno. Ele faz como, pode colocar uma brechalia. Não foi? Vamos lá, aqui. E aí, o mijo? Já havia tecido não. o chá beia tá toda seca vou tirar né tem uma traça nela para limpar né olha logo que tem tá bom pô as capas tá preta assim mas ela renova será é nova vou tirar uma pátria para a capa velha dela é tira aí para fazer uma limpeza o outro pecho veio muito aí ela morfou as capas não tem que tirar para fazer a limpeza fazer a manutenção né e aí o que eu fiz vou salar então eu fiquei nice tem mel ela tá renovando lá dentro é grande né é grande saber vamos deixar ali tem uma capa morre de mel aqui para detrás de que tá cheirando aqui ó e ao cheiro de mel de abelha eu vou tirar ele com esse biquinho ressecado não não é bom tá bom tá ali para ela renovar e a brava e agora ela vai renovar tá brava é uma jeito a ela ela tirar mal cuidado escopião fechar ela para ficar do mesmo jeito ela tá bom deixa fechar se botar fumaça você brava e aí e aí e aí e aí e aí tá bom tá fumaça então tá logo ela Ela sai aqui, né? Sai aqui em cima Pela pequena Essas pelas pequenas que estão aí mesmo Vem, Zé Com certeza agora ela vai encher essa louca O chão aí tava bonito É a correia, irmão Que é pequena, viu? Vou tirar a soma daquela do grotão mesmo Agora tá braba Agora as caixinhas do lugar dela trabalhar Deixa a brecha pra ela trabalhar Tem que ter um lugar assim pra ela trabalhar Mudou na mão, ó A abelha só morre de ele, né? Agora porque ela colocou pra correr Nossa, quase ferrou na minha mão Isso aí, galera A abelhinha toda fechadinha no grau de primeira de luxo Vamos tomar um pouquinho de fumaça aí ou não? Não, tá bom? Acabei tu, pô Vem, corre Vem Ximai, é pra mim Ficou a varela onde ele passou Tá, porra, olha Olha, tá no boné modinho, olha Vai É isso aí, rapaziada boa Mandar um alô aqui agora pros amigos Nosso amigo Ronaldo tá lá em Solane Mandar um alô pra ele e pra família dele Tá acompanhando o canal Ronaldo e sua esposa Não é o nome mesmo? É... Helena, né? Helena não, é Joanice, pô Joanice, né? É Ronaldo e Joanice, curtindo o canal A galera tá de Solane, né? João Batista em São Paulo Pedro da Construção em Remígio Duda Refrigeração em Santo André Maria, né? Nossa amiga Maria também em São Paulo Nosso amigo Gilberto tá lá em Pedreira, no sul de Minas Adriano Bezerra Coladinho no sul de Minas, estado de São Paulo Nossa amiga Adriano Bezerra também tá acompanhando o canal Adriano Bezerra Nossa amiga também Lenildes Paulo Sérgio da Silva A Mauri, né? Nossa amiga Mauri O Hélito Fernandes Chegou Tá em Tu? Votou Votou, votou Ela votou O Hélito Fernandes tá lá no Rio de Janeiro E é isso aí, galera Arthur Minha vontade era falar o nome do pessoal Todo inscrito no canal Mas o tempo é curto aqui, né? O tempo aqui é ouro, né, meu? Vamos cuidar agora aqui Seguir viagem, né? Agora bora seguir viagem Vamos pegar a Subina aqui Descendo, subindo O Néo lá em Parnamirim, né? Néo em Parnamirim Aqui, Zé, é Caatinga, né, Zé? É só... A planta da Caatinga marmeleira aqui, né? É Vamos seguir por aqui, pessoal Filhando aqui a trilha que a gente vai passar Dá pra sair por aí? Tá Aqui já é enroçado do pessoal, né? Salve Também, a gente tá mais um Pegando a pele, a gente vai pra dentro E o Balizé, chegando no mato Tá brabo, né? Tá aí, ó Vai, Zé, vai Vira foto, Zé Vira foto, Zé Tchau